Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de game Animal Crossing aí do Nintendo Switch E sim, eu sei que vocês estão pensando Caraca Gui, quantos dias que eu não tinha vídeo de Animal Crossing, cara? O que que aconteceu? Ah, eu tava planejando umas coisas aqui em casa, resolvendo uns probleminhas Mas aí estamos de volta com a série, tá? Eu sei que passou um evento enquanto eu estava fora do ar, digamos assim Que foi o evento de Páscoa, mas todo mundo meio que não gostou dos ovos de Páscoa Que você pescava em ovo de Páscoa, você balançava árvore em ovo de Páscoa Então eu decidi deixar passar e agora nós vamos prosseguir nossas aventuras, tá bom? Se você está gostando de Animal Crossing e quer ver mais vídeos deste game do canal Deixe o seu like, deixe o seu gostei, deixe o seu joinha, seu like é muito importante Mas a bateria meta é 2.500 likes E se você ainda não é inscrito no canal, o cara aproveita que é de graça Vai ali embaixo, se inscreve e clica no sininho pra ativar as notificações Eu vou entrar aqui na cabaninha que eu quero ver uma cozinha Que eu comecei a pesquisar e eu vi que os outros personagens eles tem casas E eu tenho uma barraca ainda E aí eu fiquei me perguntando, tá, mas com quem é que eu falo pra ter uma casa também? Aí eu pensei, bom, vou falar com o Tom Nuke, né? Tom Nuke, você quer falar comigo? Então, sobre a minha casa Ah, Guiossi, você tem uma decisão sobre ser dono de casa? Pronto pra seguir em frente pro luxo e conforto? Quão divertido for, né? Morar numa tenda, né? Ou seja, tipo numa barraca Uma casa vai te dar mais espaço e vai te ajudar a plantar raízes Mas construir uma casa significa gastar 98 mil bels Então o que você acha? Pronto pra construir sua casa? Sim? Obrigado pelo seu negócio Eu vou começar a construção agora A propósito, você pode escolher oito cores diferentes pro telhado Pode selecionar uma cor? O que são outras? Aqua? Green? Pode ser Aqua? Eu quero a cor de água Tudo bem? Um telhado Aqua? Vou fazer um pedido pra você Ah, mais uma coisa Os proprietários de casa tem um upgrade automático no programa de milhagens Nuke Só me dê um momento, por favor? Tá, ele vai mandar no app, né? Vamos ver no meu celular Sim, sim, aí vai Eu dei um update nos seus detalhes de membro, Guiossi Agora você pode usar o Snook Miles app Vai ter acesso aos benefícios do Snook Plus Snook Miles Plus inclui Uma maneira super divertida de ganhar milhas adicionais Com circunstâncias especiais Você vai ver os detalhes quando usar o app Então dê uma olhada É só isso por mim Samarabéu na sua casa deve estar pronta amanhã Legal, né? Sim, legal Tá O que que tem aqui? Tá, o seu ranking aumentou Agora você pode usar mais serviços Ele se torna mais fácil ganhar milhas Quanto aproveitar a ilha Tem também opções de redenção especiais Somente o Snook Miles tem Tá bom Ok Aí eu tenho em dobro Tudo em dobro, eu acho, né? Acho que é isso aí Peraí, tem uma coisa aqui? Snook Miles for Miles Ganhar Snook Miles por ganhar Snook Miles? Sim Ah, tá bom Beleza Eu acho que eu vou ter que começar a fazer os outros bagulhos então, né? Tem algumas coisas pra conversar com membros da ilha Tem um negócio pra bulletin board O que que é isso? Ah, tem que escrever uma coisa no bulletin board da ilha? Tá bom, vamos lá Vamos escrever Itadakimasu Hi, hi Geekun Criar post Aham Hi Espaço Misha Poucos vão pegar essa referência Misha Miggles Olá, Misha Miggles Misha Miggles Isso Postar Pronto, tem um post meu aqui agora E agora eu ganhei uma coisa na app Ah, que beleza Tá, cadê? Lá pra baixo, né? Nook Fone For Life Aqui É, 300 Nook Miles E com isso eu devo ter ganhado um stamp daquele bagulho de pegar mais Tá, eu preciso fazer um custom design também Como é que funciona? Ah, tem que usar o design O custom design é PP Tá bom Vamos fazer um custom design então O que que eu quero usar? Pode ser a árvore Display here No manequim Ah, não posso botar coisas aqui, né? Verdade Eu vou ter que ir aqui perto Que eu quero testar meu design Pera aí Não, não é aqui 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 No manequim Sim, é esse aí Change design Posso mudar o design? Ah, olha só Mario Point Tá Vamos fazer uma árvorezinha com umas frutas roxas aqui Tá E um sorriso agora Pronto Done Isso Design Isso aí? É só isso? Sim, é só isso Ah, eu adorei esses pontos Ah Tá, vamos ver Cadê? Bulletin board Aqui Claim Mais 500 Nook Miles Tá, tem muita coisa ainda pra fazer, né? O que que é esse Nook Miles Plus? Pop Balloons For the Nook Miles Completar projetos Plantar Árvores E pescar Vamos pescar? Mas primeiro Aqui Vamos pegar minha pá E vamos pegar aqui Dinheiro, né? Oh, que legal aí, cara Beru, 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 beru Pronto Tapa o buraco Vamos ver se tem mais algum buraco por aqui É no balanço da rede É no balanço do mar Todo mundo Eu vou plantar uma semente Erva doce da paz Eu gosto de ficar Pensando em você Eu gosto de ficar Depois almoço Sem ninguém fazer O boi falou Menino vai Chega Tá bom, desculpa Opa, peixinho ali Peixinho, peixinho, peixinho Peixinho, peixinho É hora da minha grande vara de pescar Tropeu Foi perfeito Vai Vai Ah, eu vou pegar Que arca, que peixe interessante Freshwater gobby Gobby É um peixe azul Gobby Ele joga sudopofes Gobby Ele é demais E ai Eu preciso pescar mais um peixe Caraca, o tamanho daquele Aí Não, não vai ver, né Joga Vai Cega Ali, ó Tá na tua frente Vai Ah não Vai ficar escondido Ah Ficou escondido Atrás de mim É ruim que não pode mudar A câmera direito Nessa bagaça Não dá pra mudar Tô aqui tentando Vou derrubar a árvore Ali Isso Se interessa por ele Isso Namora minha isca Namora minha isca Vai, vai perto Morde, morde, morde Morde Eu moido Tomboide, caraca Suboroshi Peguei o que? Hum A Deice O que é um Deice? Tá, peguei um Deice E agora eu posso doar, né Vamos doar pro Pro meu brother aqui Meu amigo Meu querido Chaparralhos Aqui nós temos o museu Eu não sei se eu mostrei o museu pra vocês direito Mas eu vou mostrar melhor então Se eu já mostrei Sinto muito Minha memória é ruim Olá, boa noite, guys Esse é o museu cogumelo Quero fazer uma doação O que você quer doar? Tem dois peixes aqui Tem o Deice E tem o Freshwater Gobby Oh, muitas coisas Vamos dar uma olhada, não é? Esplêndido Vou tirar isso das suas mãos Tá bom Ele vai tirar E eu quero agora que tu identifique o fóssil Eu tenho um fóssil aqui Esse aqui Isso aí Pode pegar e identificar pra mim, por favor Ele consegue ver, né? E só de olhar ele já sabe Estegotorso Ah, vocês não tem na coleção ainda, né? Beleza, eu vou doar esse aqui também Eu vou doar Pronto Não, não quero que tu me explique sobre o fóssil Obrigado Eu vou doar esse aqui também I'm fine Thanks Tá Vamos ver Não era pra cá que eu queria ir, né? Aqui é os insetos Aqui é chato Aqui é chatinho Ah, mas é bonitinho até Aqui que ficam os meus insetos Então Hum, ainda tá meio vazio, né? Tá bem vazio Nossa, é grande isso aqui, né? Por fora parece que não tem nada Nesse museu Seu lugar é no museu 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 Exatamente Olha isso, velho Caraca, tem até um mini laboratório Nós pedimos Para suas doações Para adicionar os nossos displays Olha, aqui já tem um, ó Que é um dos bichinhos que eu doei, eu acho Interessante, velho Olha os biomas Olha que bonitinho O meu grilinho que eu peguei, cara Ah, que bonito, velho Ah, mas eu preciso catar muito mais ainda Eu tô até Olha que legal Dá pra ver qual é a espécime? Pode Doada pelo guiose Tem a data Ah, eu sou muito bom, cara Eu sou muito zika Vamos sair aqui Eu quero mostrar pra vocês A gente se viu que tinha uma planta carnívora, né? Quero mostrar pra vocês a área do Dos fósseis, cara A área dos fósseis é legal Não que essa aqui não seja, né? Essa aqui também é legal, mas A área dos fósseis é futurística, velho É coisa de outro mundo Coisa de outro mundo Nossa história vai virar cinema E a gente vai passar em Hollywood E se ninguém está, não tem problema História como essa Olha isso Não há quem mudar E aqui é o mais legal Aqui é divertido Caminhão no museu Caminhão no museu Olha só Olha que bonito Diplodocus Tá indo, ó Aqui só tem um pedacinho Aqui tem um pequenininho Esse pequenininho Que eu não posso nem tocar Aquele ali Muito louco, mano Agora faz assim, produção Corta pra mim Pra casa pronta Corta pra mim Estamos de volta, pessoal Olha a minha casa Que bonita E eu acho que eu vou poder Melhor ela ainda mais depois, cara Só que eu vou ter que juntar dinheiro agora Porque deve ser caro pra caramba Chegou a mensagem Deixa eu ver Academia da Casa Feliz Parabéns com essa nova casa Saudações Da Academia da Casa Feliz Nosso objetivo Nós queremos ajudar você A tornar o seu lar O melhor possível Fique aguardando por mensagens da gente Enquanto você melhora Suas habilidades de decoração de casa Tá bom? E tem um presente Vamos ver o que é o presente Que eles me mandaram, né? Vamos ver Aqui no cantinho Abrir Ah, eles me deram o projeto Pra uma mini mesa de madeira Mesa de madeira Sepo de madeira Uhul Tá, e aqui Agora já vamos aproveitar Vamos cavar aqui do lado, né? Já vamos falar sobre minha casa Calma Exatamente Peguei um fóssil Pronto Então a minha casa aqui bonita Olha o meu talhado aqua Minha porta vermelha E por dentro Deve ser a mesma coisa, né? Que a barraca, será? Não sei Vamos ver Ah Ah, é mais bonita, cara Parabéns na construção de sua nova casa Tem algumas dicas Para viver confortavelmente Ligar as luzes Entrar no modo de decoração Olha Open storage? Como assim? Eu tenho depósito? Eu tenho depósito Eu posso Depositar coisas Aham Tá, depois eu vou ter que aprender Como é que guarda as coisas da casa Mas olha só Cacassalsa tá tocando Deixa a calcassalsa aí tocando Olha a minha cama Que bonita Olha a minha cama Que desconfortável Mas é bem maior Que a minha barraca Nossa Tem até um switch, velho Ah Eu virei zica, velho Eu virei um ninja do Mortal Kombat Agora começa o joguinho lá Como é que é Animal Crossing Decoration Sei lá House Design Home design Não sei qual coisa Designer Dá pra botar até as coisas que eu peguei aqui Todas as tranqueiras que eu peguei Eu vou botar Vou pegar aqui essa pedra Que essa pedra é boa Olha a pedra Vamos ver o que mais Vamos falar com o Tom Nuke Pra ver como é que anda a minha dívida Minha casa, minha dívida O novo programa do governo Isso Vamos entrar aqui E vamos ver com ele Eles podiam ter uma prefeitura legal também Não essa birosca aqui Que eles tem Oi, João Birosca Tudo bem? Oi? Então sabe Já que o número de proprietários da casa Está aumentando Eu concordo Que temos que construir Uma loja Legal Contudo Quando falamos de construção De suprimentos Nas casas dos nossos clientes Devem ter prioridade Eu tenho confiança De que você vai encontrar Uma maneira de lidar Com esse probleminha Vocês dois estiveram Sob meu treinamento Por quantos anos? Isso deve ser bem fácil Pra vocês Ah, olá, Guiôs Você está feliz com a sua casa? Está tendendo as suas expectativas? Eu aposto que Vai estar muito mais confortável agora Casas são tão diferentes De barracas Você pode mudar o chão E o papel de parede Você pode E você tem um depósito, né? Interno Para botar qualquer móvel Que quiser Legal Ah, sim Tem mais Todos os proprietários de casa Estão praticamente registrados Na academia da casa feliz Ahaha Ahaha Como chamamos Vai avaliar sua casa Numa base regular E te mandar conselhos Ele até manda recompensas Para membros Que tiverem casas De alto padrão As avaliações deles Não vão intrometer No dia a dia Na sua vida do dia a dia Então não se preocupe Só aproveite O que nos leva A O preço da sua casa Sim, sim, sim 98 mil belos Por favor Ok Não se preocupe Você pode pagar Em pequenas prestações Você pode usar a ABD Tá bom Eu posso usar o caixa eletrônico Para ir pagando, né? Tudo bem Tem uma surpresa para mim? Espero que esteja pronto É um item ótimo Nook Miles Ticket O que que faz? O Nook Miles Ticket É um voucher de viagem Que pode... Que você só pode conseguir Trocando, né? Por Nook Miles É... Uma bagunça, não é? Nós queremos melhorar a ilha Mas ainda Ter aquela Mágica de ilha deserta Bom, agora você pode fazer os dois Use um desses tickets Para fazer uma aventura Para outra ilha Sim, sim Vá quando quiser Ou você pode encontrar Novos personagens Ou conseguir materiais Para projetos A sua viagem É para aproveitar Da maneira que quiser Eu deixei o seu ticket No balcão do aeroporto Então use quando precisar E vá aproveitar Sua nova casa Tá bom Primeiro eu quero pagar Uma parte das coisas Tá bom Acessão uma vez por dia 50 milhas Parabéns Parabéns Dar upgrade No seu Nook Miles Com esse upgrade Você vai ter acesso A mais opções Tá bom Tá, vamos lá O que que tem Nesse Redem Nook Miles Tá, tem o ticket Para viajar Tá, custom design Pro editor Opa Aqui tem Design para ferramentas Novas Redem Eu quero Para poder construir Tipo melhor Tipo uma pá Que dura mais Uma vara de pescar Que dura mais Essas coisas assim Nice Chegou aqui Chegou a minha Recipe Agora eu posso fazer Ferramentas mais fortes Que não quebra tão fácil Tá bom E aí eu vou ter que Começar a procurar Materiais, né Tá, o que mais Que nós temos aí Nesse Redem Nook Miles Redem, né Tá, tem várias Peças de roupa Papel de parede Ai, eu amei Esse aqui Ah, eu quero Esse tapete, velho Eu quero esse tapete Eu amei esse tapete Tapete Não, não quero mais nenhum É só isso aí Aí eles vão mandar Para mim depois, né E vão pagar A parcela Da minha Da minha hipoteca Isso, meu financiamento De casa Loan Payment Pagar do bolso Eu quero pagar Vamos ser modesto Vamos pagar 35 mil Bels Pronto Que beleza, cara Obrigado 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 Agora eu vou ter que Arranjar muitos Materiais Deixa eu até ver O que eu acho Que aqui aparece Let's craft Tá, o que eu preciso Para cá Tá, eu preciso de Iron Nugget Aí ferrou Fishing Rod Acho que tudo eu preciso De ferro, né Cara Tem a mesinha Que os caras me deram Isso vai ser Problemático Tá, eu vou ter que Descobrir Com licença Eu tô quase Eu falei Meu Deus Ai como eu tô Bandida Então agora É juntar dinheiro Cara E descobrir Como é que eu pego Essas pipitas, né Como é que eu Quebro Negócios Eu acho que eu vou ter Que ir em outras ilhas Pra achar, né O material Bom, tem bastante Concha aqui As conchas vão me Juntar Juntar dinheiro também Para lá De bom grado Eu vou Bom, pessoal É o que eu queria mostrar Pra vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado Então de mais um vídeo Do game Animal Crossing New Horizons Jogo aí Do Nintendo Switch Muito obrigado a todos Por terem assistido Esse vídeo até o final Eu sou o Guilherme Oswald Ficando por aqui Até mais e Fui Tchau Tchau